Pessoal, infelizmente, não vou de Cypher nunca mais na minha vida. Caraca, o Coreia Furc é cansadíssimo. Ixi, eu trollei, filho. O próximo vai mais. Sem trollar, sem trollar com que agora. Por que que você botou sua foto ali, mano? A Jett, ela tem o card da Jett e tem o título Tóxico. Tá lockizada, mano, de macro, tá, aquele ali. Tá, ô, deixa sempre tua trap pra B, tá? Sempre tua trap vai marcar B e eu sempre vou ficar marcando A. A gente vai fazer o padrão meio com os dois iniciadores e o duelista. Eu vou esmocar uma meio. Quer fazer varanda não, Coréia? Fazer o padrão aqui que eu gosto de fazer muito, mano. Só fica parado e ver qual que os caras vão querer fazer no pitch, mano. Esmocar a varanda, eu espoto meio pra dar clear full. Deixa eu esmocar a varanda antes, Coréia. Ah, então eu não vou esmocar em lugar nenhum. Pula no mercado. Pula no mercado o Sovo, acho que é, mano. Vou roubar, vou roubar. Calma, 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 calma. Deixa o Sovo encurtar com vocês. O J-A, cara. O J-A é nosso se a gente for o jogo. Tá, vai ter set up o botão. Acho que vocês tentam encurtar na mira aí. Bote em cima. Morri, mano. Torreta em cima do... Tá muito medo, muito medo. Vou olhar a costas long aí, guys. O céu tá bem aberto, tá? O céu tá bem aberto, tchau. Essa, mano, eu gosto muito. O que vai do céu, tá? Eu adoro um... Céu aberto, céu aberto, céu aberto, céu aberto. O que? Essa smokezinha é muito safada, mano. Porra, muito boa na porta, mano. Set up dos caras é muito ruim, pô. Não tinha ninguém pegando varanda até aqui, mano. Mano, faz a coisa que eu falei. Como os caras são time com tags, eles vão querer, tipo, fazer playzinha, tá ligado? Pôs smoke a varanda agora. Tá forçado, tá? Só pegar aí. Tá forçado. Mano, vamos pra B, guys. Eles bateram em três long. Não, não, não. Bateram aqui não, mas bateram aqui também. Mas só tem dois aí. Três, dois, um. Pra cá força, ó. Vem pra cá lá aí. Aqui não, galera. Quando o bombi de 78, 78%. Tem chegando. Espera, espera. Não troca, não troca. Espera. Espera, fechado. Pô, 78. Um fundo do bombi e um costa varanda. Ele tá... Peguei eles. Pega, pega. Pega. Boa, boa, boa. A gente precisava escutar mais cálculo. Bateram em três aqui, ó. A gente ficou um lurker aqui, um lurker aqui. Acho que a gente tentou botar a varanda. A da Nilba. Tem um log aí, tem um log aí. Cuidado. Eles não mexeram aqui nada, tá? Só se eles tivessem fora do bombi. O meu caiu. Peguei. Mas tava de scout, mano. Eles tavam forçados mesmo, né? Nossa, eu nem vi a grana dos caras. Os caras tão sem guarda, né? A gente tá de doze, tá? Cuidado da areia. Cuidado da areia. Feche a porta. Nada, nada, nada. Ah, eles compraram o Freak da Spike, mano. Eu não preciso do missile. Eu tô contigo. É que eu não quero perder essa Bulldog aí. Eles tão epic. Doido. Doido. Um bala ainda. Mais um, mais um. Que isso, mano? É não, ele tá quebrando. Agora. Armadão dos caras agora, hein? Vamos tentar quebrar essa torreta. O meio? Sim, sim. Eu não pego em mim. Não pego em mim. Ah! Tava de alvo. Tava de alvo. Cuidado. Ele tava mirando em mim. Eu tenho uma bang. Eu vou bangar essa daqui cruzada. Cuidado do gerador. Correndo. Ele tem um TP. Foi você aí? Não. Ele tá me tibirando. Ah, eu achei o TP. Eu tava... É o seu lado. Fica aí, fiquei. Eu vou desmocar o Momo way legal quando ele for quebrar a porta. Quebrei, quebrei. Quebrei. Pra caralho. Passou, passou já. Passou já desmocou o Coréia. Três. Mais um dos três. Tô tento atrasar. Ai, eu mirei no cara, né? Tava fechado, velho. Céu. 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 Passa a faca dele, pô. Nice, nice, nice. Valeu, valeu, valeu. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Deu não, deu não, deu não. Boa, amassou o TCK. Mano, o único cara que tem um pouquinho de dinheiro a mais lá é que o Joy, tá? Ela deve comprar alguma coisinha aí na B. Cuidado. Meio aberto, ficou. Peguei. Boa. Só juntar guarde. Tem uma varanda. Tem uma varanda. Aumentário de cada varanda. Tô longe, galera. Tô longe, galera. Ah, varanda. Fechou a porta. Fechou a porta, desculpa. Não, não pegou, não. Mas ele vai guardar uma xerife? Ele pegou alguma arma top mix. Ele pegou alguma coisa. Smoke dash, Alan. Verde, verde, verde. Verde, verde. Que? Verde, spot na mão. Cego, verde. Errou spot. Vou plantar na verde, que é o que já tem último. Taguei dois, vambora. Eu só vou estar agachado na verde, segurando spot, que é isso aí, cara. Mercado. Chitadaço, chitadaço. Cuidado com batida aí. Tá seis a zero. Os caras devem começar com alguma coisa diferente. Querem fazer qual? Vou furrar a B aqui. O padrão que o TCK tá fazendo aqui tá legal, mano. Não. Vamos voltar pra esquentar meio B. Ah, o cara abriu o CT do nada aí, gente. Eu acho que os dois abertos. A garagem. Ele tá guardando... Ah, não tá guardando up, não. Por que você pega ele? Casinha, casinha. Casinha tá... Pega o perito. Deu a HS, porra. O Forovitch vai jogando nos dias, vai subindo o nosso rating. É, cada vitória é cem pontos, mano. Tem que chegar até uma determinada pontuação, até a fase eliminatória, tá ligado? A gente não vai precisar jogar todos os dias, não. A gente tem que jogar até chegar nessa pontuação. Só que é melhor pegar os primeiros dias e chegar, do que pegar os últimos, saca? Porque às vezes não dá tempo. Vai ficar parada na garagem, tá servo. Tigger, tá? Só tá ativando. O quê? Eu vou abrir garagem, mano. Nossa. Que porrada aqui no vídeo. Tratou o Coreia igual bosta, mano. Ele jogou o KOF, né? Vou os mokabazes, tá? Coisa barco, tá? Coisa barco. Nada barco. Nada bomb. Dois aqui. Dois aqui. Lobei uma no... Não tá padrão. A gente não pode Gui-Vabaf. A gente não pode Gui-Vabaf. Eu já tenho ulti. Não tem mais. Mas é teu. Ai, passou. Para, inimigo. Mano, ele tá baitando pra alguém. Vai me olhar. Vai me olhar. Vai me olhar. Tá baitando. Ele tá baitando pra alguém. Mais um. Mais um. Eles devem tá equivando. Eu tenho um spot pra se lutar, Fofo. Eu tenho um spot pra se lutar. Tomou tudo. Tomou uma porra. Tá aqui a bang botão. Tá aqui a bang botão. Mano, ulti eu posso, eu acho. Eu vi uns passos, mano. Voltando verde. Vai ter ulti do Sova. Ó, da QGI. Prepara pra ultar de volta ou faço? Não, não vai ultar não. Eles estão eco. Pronto. Tá barando aí, velho. Combeu pra frente. Ele tá de novo, eu acho, tá? Já 12. A gente faz uma duplinha legal nessa B aqui, velho. Tô gostando, tô gostando. Meio, 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 meio. Teste meio, teste meio. Batei o meio, batei o meio, batei o meio. Batei. Aham. Dois. 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 Isso tudo aí na entrada Combos, spot, que é o tiro no TCK, mano E o outro nos caras, tudo me meia-vida Gente, já rush, né? Vamos bolhar, banho e gerador Não fechei uma porta, não fechei uma porta Não tem que importar, não A onda é simplesmente muito melhor que você, velho Olha lá, cara, que porra é essa, mano? Aqui, ó, comigo Será que tem? Toma Não, não Tá aqui, pô E aí, tipo assim, quantos vencedores são? Mano, então, até a fase eliminatória Quando chega na fase eliminatória A gente cai num chaveamento de oito times, tá ligado? E aí, tem um vencedor pra cada chaveamento Mas basicamente são muitos vencedores Mas são pouquíssimos os times que ganhariam dessa equipe, né? É, confia A divisão não é até a 21, mano? É até a 20, eu acho Não tem como botar mais alto que essa Eu tô imortal ainda Me deu legal, viu? Fica comigo Menos 90 no sovão Caralho, tô muito ruim, velho Tá apendendo a jet, pô? É, eu dei uma pinadinha aqui Tá f***, né? Não, mano, eu tô morto, velho Eu não sei como é que vai ficar ganhando de dança Doze a um, juro por Deus Para não, mano Um monstrezão brabo aí agora, pô Pô, o TCK vai lembrar Nós jogamos uma runca de oito horas da manhã, pô Ainda tô aqui Eles vão só rushar de cabuloso agora Tem B, tem tijolo Tijolo, tijolo Mesma coisa Mesma coisa Ficou a smoke na mão, é só pedir Ficou a cabeça, TCK Não, não, não É, eu me matei, SPA Mas ninguém meia, que eu isso? Farsa, vem igual um leão Ai, tem outro Voltando pra B, voltando pra B, Farsa Aposta aí É, é tipo dry Agora, 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 agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Pega o Orbe não É uma alta semula Cara, do short, mano Tava na Ad bundle, Ad bundle Mais uma, mais uma, mais uma Não dá pra criar mais uma Nossa, primeira vez que o Furky ficou top frag em alguma coisa, mano Pode, Furky Isso, mano Tamo junto, rapaziada Valeu, guys Valeu, valeu